Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não maras de perdão Teu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Eu por você hoje vivo embriagado Apaixonado e até no desespero Só de saber que você abandonou Esse raqueiro pra morar com o engenheiro Eu vi você numa festa de raquejar Com seu novo amor e mostrando quem sou O meu cavalo abriu da faixa branca E por causa dela eu perdi o dor Que é seu amigo sempre aqui nesta mês Abra uma cerveja e abriu da faixa branca Seu arreia pensando nessa tom Deus cria conta, roginho paga depois Em meus delírios hoje falo de paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se mardizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se mardizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Aproveita aí, dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal